Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gleif Fagundes. Hoje é dia 20 de novembro de 2019, na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Bom gente, vamos falar da insatisfação popular brasileira com os ministros do STF e vamos falar de um número interessante. Pedidos de impeachment para afastar ministros batem recorde no Brasil. Se inscreve aí, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte as notificações, se gosta do nosso canal, quer nos dar uma força na descrição do vídeo, conta bancária, qualquer valor. Se não puder, assiste o vídeo, está valendo do mesmo jeito. Olha lá. Deixa eu ver, página errada, ele é aqui. Isso, pedido para destituir ministros do STF é recorde. É recorde, não é a TV. O número de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, atingiu em 2019 um patamar recorde. Desde janeiro, foram 14 representações contra integrantes da corte, 5 a mais do que no ano passado. Embora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dê a quem cabe autorizar a tramitação dos processos de cassação de mandatos dos ministros, não dê sinais de que irá colocá-los na pauta, seus colegas observam que nenhum foi arquivado por ele até agora. Segundo o levantamento do Estadão, barra broadcast, plataforma de notícias em tempo real do grupo Estado, O presidente do Supremo, Dias Toffoli, é o mais visado. Metade dos pedidos protocolados neste ano é para que ele perca o cargo de ministro da corte. Foco das manifestações de ruas no domingo passado, Gilmar Mendes vem logo atrás com 5, o mesmo número de Alexandre de Moraes. A decisão de iniciar o processo de impeachment ainda é exclusiva do presidente do Senado. Uma vez aberto, porém, o pedido deve ser analisado por uma comissão especial de senadores e, em seguida, pelo plenário. São necessários os votos de 54 dos 81 parlamentares da Casa para caçar um magistrado da Corte Suprema. A legislação determina que o ministro seja afastado de suas funções após a abertura do processo. Os motivos que justificam os pedidos protocolados neste ano variam. Vão do controverso inquérito das fake news, aberto por Toffoli para investigar ofensas contra magistrados da corte, aos votos no julgamento que criminalizou a homofobia. O Columbre tem resistido à pressão para pautar os processos e adota um discurso de conciliação para evitar embates com o Supremo. Bom, na verdade, não é que ele não quer evitar o embate, ele quer evitar a cana, né? Porque ele tem o Fiofóvis que preso lá no STF, né? Bom, continuando. O parlamentar, porém, não chegou a arquivar as petições, o que abre margem para uma mudança de posição no futuro. Na verdade, gente, na boa, né? Essa questão dele não arquivar os processos, os pedidos de impeachment, é um aviso para o STF. Se vocês me for aí em cima, eu for vocês aqui embaixo. Ó, tá aqui pronto. Então, na boa, não é uma margem de mudança, é uma garantia. Questionado pelo Estado, o presidente do Senado classificou os pedidos como naturais da democracia. Nunca um ministro do Supremo foi caçado. Deixa eu ver aqui. Pelos senadores. Além de não dar andamento aos processos de impeachment, ao Columbre também existe a pressão pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar ministros do STF. A chamada CPI da Lava Toga. As iniciativas são bandeiras do Grupo Muda Senado, que reúne 21 parlamentares da casa. Em setembro, quando o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou uma operação da Polícia Federal, nos gabinetes do líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, MDB, ao Columbre fez questão. Se liga aqui o que eu falei para vocês, as garantias, o negócio de negócio lá continuar, não for arquivado, é uma forma de lembrar o STF, que ele também pode fu eles lá, entendeu só? Cadê? Onde foi? Aqui, MDB, né? Ao Columbre fez questão de lembrar a Toffoli, que tem atuado para barrar o que chamou de agressão à corte. Na ocasião, ao se reunir com o chefe do judiciário, cobrou reciprocidade. Essa visita ao STF é para restabelecer a boa convivência e a boa relação, porque do outro lado da rua estamos fazendo tudo isso todos os dias. Na verdade, a frase correta seria o seguinte. Essa reunião aqui é para lembrar o senhor que o senhor está nas minhas mãos assim como eu estou nas mãos do senhor. Tire os seus homens de lá antes que eu mande os meus para cá. É mais ou menos isso, né? Chapéu de otário é marreta. Essa história de conciliação é para manter a paz uma pinóia. É uma pinóia, faz tempo que eu não vejo essa palavra. É uma pinóia. A verdade é uma só. O que Alcolumbre fez foi uma chantagem básica. Ó, estou com os pedidos de impeachment. O senhor sossega o facho aí ou eu mando sentar o sarrafo aqui. E essa questão aí de boa convivência, de não, para manter a paz, a conciliação. Estão conciliados é com roubo. Isso sim. A Fernanda, que sabe aqui? Pressão. Vamos falar sobre a pressão popular. Olha só. Cadê? Aqui. Os atos do último domingo aumentaram a pressão da chamada bancada lavajatista para que Alcolumbre dê andamento aos pedidos de afastamento contra Gilmar. Se o Senado continuar se omitindo nos pedidos de impeachment, o próximo alvo somos nós. Legitimamente. A culpa, na verdade, é nossa. Afirmou o senador Eduardo Girão. Podemos. Podemos. Quer pode? Podemos, não sei. Bom. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, Simone Tebet, a MDB, porém... Desculpa aí, gente. Porém, alerta para a possibilidade de se criar um clima de instabilidade no país caso o Senado ceda a pressão. Bom, gente, na verdade é o seguinte. Já criou... Já se criou um clima de instabilidade, né? Ninguém está satisfeito com o STF. Ninguém mais quer saber desse STF. O povo quer esse STF destituído. Mas ela disse que se ceder a pressão aí, não. Vai criar uma instabilidade... Mais do que essa? Se abrir um processo de impeachment, seremos obrigados a abrir oito ou nove, disse a parlamentar. Meu filho, se o cara está fazendo... Parece que para eles é o seguinte. O cara pode fazer o que quiser. O importante é o seguinte. Nós não podemos abrir, porque se nós abrirem, vamos ter que abrir um monte. O cara pode continuar roubando, o cara pode continuar... Roubando não. No caso aqui, o cara pode continuar sacaneando, alterando as leis, favorecendo corruptos, que a gente não pode reclamar não. Porque se abrir um, tem que abrir um monte. Então, em outras palavras, dane-se o povo brasileiro. O importante é a estabilidade entre o Senado e o STF. O povo que se exploda. A legislação determina que o afastamento deve ser decidido se houver crime de irresponsabilidade. As condutas que podem tirar os ministros da cadeira do STF são... Alterar, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido. Proferir julgamento quando seja suspeito na causa. Exercer atividade político-partidário. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. É a... Tá aqui a matéria, gente. Infelizmente, né? Você vê que interessante. Eu achei uma aqui legal, ó. Cadê? Pro... Aqui, ó. Olha esse daqui se lembra alguma coisa. É proferir julgamento quando seja suspeito na causa. Ah... Vocês lembram o negócio da prisão em segunda instância? Vocês lembram? Né? Ah... Dias Toffoli, ex-petista... Não, ex não, né? Ex-advogado do PT, militante do PT, não poderia votar nesse caso. Porque favorecia Lula diretamente. Né? A questão aí do Gilmar também não poderia, porque Gilmar foi lá, abraçou, trocou um papo. Quando a Rosa Weber votou contra a prisão em segunda instância, o pessoal foi lá abraçar o Cacá e outros advogados ligados aos corruptos que seriam beneficiados. Né? Bom, mas tá aqui, gente. Né? Infelizmente esse é o nosso STF e é o nosso Senado, como eu falei no outro vídeo. Um protege o outro. Essa história de conciliação, essa história de instabilidade, na boa. Nós brasileiros já estamos na instabilidade faz tempo. Domingo foi a prova disso. Já existe uma crise no Brasil. Eles vão esperar que essa crise explodir, o pessoal entrar dentro do Senado e do STF e arrancar os ministros e senadores na base da porrada? Acho que é isso que eles estão esperando. Porque enquanto eles ficam lá, protegendo os senadores, os senadores protegendo os ministros do STF, os bandidos estão nas ruas, os corruptos estão aprontando e o povo brasileiro são os mais prejudicados nessa situação. Infelizmente, é assim que está o nosso Brasil. A instabilidade que eles estão preocupados é com eles, não é com o povo brasileiro. Né? Eles não estão nem aí para o povo brasileiro. Mas tá aí, gente. Fica no Brasil Notícias. Fui, galera. Fui, galera.